MC Tiozinho no movimento lento Lento, 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 muito lento, 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 muito lento, lento E o movimento é muito lento pra cima Cima, 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 vai pra cima, 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 vai pra cima, cima, cima É o movimento de lado De lado E o movimento é lento Lento, 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 muito lento, lento, lento Muito lento, 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 lento E o movimento é lento Lento, 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 muito lento E o movimento é muito lento É lento, é lento De lado E o movimento é lento E o movimento é lento Agora chama vovó, titio, papai, a mamãe, a sobrinha, a netinha MC Tiozinho no movimento lento Lento, 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 muito lento E o movimento é lento, muito lento, lento, lento E o movimento é lento, 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 lento Muito lento, lento, lento E o movimento é muito lento, lento, lento Pra cima, 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 cima Vai pra cima, cima, cima Mão pra cima, cima, cima Vai pra cima, de ladinho E o movimento é lento Lento, lento, lento Muito lento, lento, lento E o movimento é muito lento, lento, lento Quebradinha 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 Na quebradinha Quebradinha E o movimento é lento Lento, lento, lento Muito lento, lento, lento E o movimento é muito lento, lento, lento É Lento, lento, lento E o movimento é muito lento, lento, lento E o movimento é muito lento, é lento MC tiozinho no movimento lento